Bem-vindos para mais um vídeo neste final. Eu sou Ivya Caroline e começando hoje mais um vídeo de indicação das melhores, na minha opinião, as melhores séries da Netflix. Eu sei que tem várias, já assisti muitas, gente, muitas, mas eu tentei trazer as que eu mais gostei para vocês. Então são 10 séries, vou começar pela a menos para a melhor, entendeu? Então vamos em décimo lugar. Lembrando você, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de séries, de filmes, deixa o teu like aí. Eu deixei, tem um próximo, vou deixar um vídeo aí na descrição para você ir lá ver os filmes de Natal que eu indiquei. Está aí na descrição, é só você ir lá. E vou deixar o meu Instagram aí, porque eu estou sempre por lá, interagindo com vocês, gente. Então em décimo lugar, Riverdale. É uma série adolescente, que fala sobre os problemas, tem também sobre os problemas de adolescente, tem também suspense. É muito bacana, gente. Riverdale, vou deixar aqui no lado para vocês verem e também vou deixar quantas temporadas são, vai aparecer tudo aí para vocês. Muito bacana, gente, gostei muito. 9º lugar, Stranger Things. Gente, essa série é muito top, muito top mesmo. Se eu não me lembrar de alguns personagens aí, gente, de alguma coisa, é porque eu já assisti a série e faz tempo, porque eu já estou assistindo outra. Mas essa série é muito bacana, é uma menina que tem superpoderes e tem monstros também, gente. É muito top, vocês vão gostar. Em 8º lugar, Vikings. Os Vikings, conta toda a história dos Vikings, as viagens que eles faziam, todos os planos de vingança deles, o que eles faziam para poder ganhar, conseguir os tesouros. Gente, é muito legal, muito bacana. Quem gosta, é um pouco violento, né? Mas é muito bacana. Eu, pelo menos, gosto. Eu gosto de vários tipos de séries, gente. Então sou bem eclética em relação a isso. Em 9º lugar, Fendes. Para quem gosta de uma série mais tranquila e também de comédia, Fendes é uma série ótima, gente. Vocês vão gostar muito. São amigos, né? Cinco amigos que passam por alguns problemas e se ajudam. Gente, é muito bacana. Vocês vão gostar. A série é bem grande, mas são dez temporadas, se não me engano. Mas é bem bacana, gente. Vale a pena assistir. Você maratonar aí de uma vez. Você assiste que você, quando você for ver, já tá na décima temporada e já tá acabando. É... Fendes foi em sétimo lugar, né, gente? Em sexto lugar, La Casa de Papel. É uma série já bem comentada, né? Que virou até modinha, mas é muito bacana, gente. Muito bacana mesmo. É... O Assalto ao Banco, né? Da Casa da Moeda. Muito bacana. Todo mundo já conhece um pouco, né? Mas é bem legal você assistir e sentir todo aquele drama, sabe? É... Em quinto lugar, Jane, a Virgem. É tipo uma novela, gente. É muito bacana. Vocês vão gostar. Ela é uma escritora que tem um filho sem ainda ter tido a primeira vez. Ela acidentalmente informou a insuminação artificial e acaba engravidando sem nunca ter ficado com ninguém. Gente, é muito bacana. É... Quarto lugar que eu coloquei, Vis-a-vis. É uma série, assim, bem forte mesmo. Não gosta de mulheres na prisão. Se você gosta, é... É, assim, bem bacana mesmo. Quem gosta de série, assim, de ação, vai gostar. Terceiro lugar e uma das minhas favoritas, gente. Mereceu o terceiro lugar porque eu gostaria de que tivesse todas as temporadas, gente. Tem o livro, mas não tem a série... Ai, gente, sério. N com E. Gente, essa série é maravilhosa, maravilhosa. Sério, assistam. Vocês vão gostar. É uma garotinha ruivinha que é um amor de pessoa muito inteligente, muito extrovertida. Ai, gente, essa série é... É massa. A N. N com E. É muito top, gente. Na Netflix, tá? Segundo lugar... Tatá-tá-tá-tá. Grey's Anatomy. Poderia ter ficado em primeiro, gente, mas... É... Em primeiro lugar, na minha opinião, é uma das melhores séries da Netflix. Eu gosto, ó... De paixão, de assistir duas vezes. Acho que eu tô querendo até assistir a terceira vez, mas tô esperando as próximas temporadas. Grey's Anatomy é uma série enorme, né? É... Eu... Se eu não me engano, são décimas, sétimas temporadas. 17 temporadas, né? Eu assisti até a décima sexta. Tô esperando a próxima, né? Gente, é uma série, assim, as pessoas não gostam porque ela é muito grande, né? Mas se você começar a assistir, você vai começar a gostar. Tu aprende muita coisa. E é muito emocionante. Tem... Ai, gente, só quem assistiu sabe. É muito top. Sério, muito top mesmo. Super indico pra vocês do Ace Anatomy. E em primeiríssimo lugar, campeã, que eu gosto muito, 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 muito. Outlander. Gente, essa série... Quem gosta de romance, quem gosta de séries assim, tipo, antigo, da Idade Média e tal, Escócia, Escocesa, essas coisas, vocês vão gostar, gente. É a minha série favorita. Outlander. Essa é um romance bem forte. É um pouco violenta também a série, mas ela é bem bacana. Conta a história toda deles e e sobre a batalha de... Ai, gente, eu esqueci o nome. Mas eu vou deixar aí na telinha pra vocês que aconteceu realmente, né? E tem alguns personagens também da série que são... Que foram mesmo reais. Que já viveram isso. Mas, claro, que eles não estão vivos, né? Mas eles recriaram alguns personagens. Gente, gente, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem embaixo se vocês assistiram alguma dessas séries. Deixem sugestões de séries pra mim também, gente, que eu gosto muito de assistir séries. E que Deus te abençoe muito. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de deixar o joinha pra ajudar. E... Tchau! 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 Obrigado.